O que é louco? 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 O que é louco Sempre acaba o meio, moça. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, por Deus, meu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, meu amor. Parabéns a você, nessa dada ferida, O sacerdinidade dos irmãos de vida, E seu louco, por Deus, da saúde e paz, E seu ringue, e meu amor. Parabéns a você, eu sei o Anel Mano, E cada hora já passará a Líbia, Vamos cantar, pra que ela não te cria Parabéns, 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 meu amigo Obrigado por assistir